Um sorriso negro, um abraço negro, um abraço negro, traz felicidade. Um sorriso negro sem emprego, fica sem sossego, lembra é a raiz da liberdade, você é isso. Um sorriso negro, um abraço negro, traz felicidade. Um canto sem sossego, fica sem sossego, lembra é a raiz da liberdade, lembra é a cor de respeito, lembra é a inspiração, lembra é a silêncio e a luta, lembra é a solidão, lembra é o que já foi escravo, lembra é a voz da verdade, Um sorriso negro, um abraço negro, traz felicidade. Um sorriso negro sem emprego, fica sem sossego, lembra é a raiz da liberdade, um sorriso negro, lembra é o que já foi escravo, lembra é a felicidade. Negro sem emprego, fica sem sossego Negro é a raiz da liberdade Negro é a cor de respeito Negro é a inspiração Negro é a silêncio, é luto Negro é a solidão Negro que já foi escravo Negro é a voz da verdade Negro é a vestida e a luz Negro também é saudade Corrido negro, um abraço negro Traz felicidade Negro sem emprego, fica sem sossego Negro é a raiz da liberdade Negro é a raiz da liberdade Negro é a raiz da liberdade 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 Amém? Obrigado.